Tá gravando? Tá gravando. Fala galera, seja muito bem-vindo no canal. Se inscreva no canal, tá? Não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e dê seu like. Isso é muito importante pra gente, tá? Deixe sua inscrição, ative o sininho, tá? Pra ficar por dentro de tudo e dê seu like logo de cara. Desse seu like lá que vai ajudar muito a gente aqui no canal, tá bom? Começando o vídeo aqui com essa imagenzinha. Preços aqui do combustível. Aqui mais de R$8,00 já no Rio de Janeiro. Dependendo da gasolina. Chegamos a mais de R$9,00. Aqui nós temos o veículo elétrico que não precisa de gasolina pódio, não precisa de grid, não precisa de nada, né? Só carregar e andar que ele tá sempre, ó, não em gás, não precisa limpar bico, não precisa fazer revisão nenhuma. Não precisa ficar usando gasolina cara pra manter o motor funcionando bem por mais tempo. Aqui ele sempre vai funcionar bem por uma vida útil, né? Absurda, muito grande. Porque não tem contato, não tem contato nenhum, então aqui é só acelerar e andar, gente. Vamos falar aqui hoje uma moto que eu estou achando bem interessante, a Odin, que é a LL Motors que você tá trazendo pro Brasil, tá? Achei bem legal. A moto tem os números, tem as especificações muito boas, gente. Muito legal, tá? Homologada, isso é muito importante, já está homologada pra rodar no Brasil. Por que o Arlen precisa estar homologada? Pra você não ter dor de cabeça, né? Homologada é porque ela pode emplacar e tem que emplacar, gente. Não dá pra você rodar com o veículo elétrico, que é o veículo aqui, né, que atinge uma velocidade alta, tá? É perigoso, você tem que estar habilitado pra poder estar conduzindo, tá bom? Então é muito importante que esteja homologada pra você não ter problema, tá? Então já estão homologadas, beleza? Uma moto, achei bem legal. Um visual muito, muito bacana. A LL Motors, né, tá trazendo três motos. A Odin, a T-Y e também a Baldur, tá bom? São três modelos, eu gostei bastante da Odin, achei bem legal. LL Motors, vai ser um prazer estar pilotando a moto aqui pra vocês. Traz aí, libera uma unidade aqui pro canal pra gente estar testando e mostrando tudinho pra vocês. Vai ser o maior prazer trazer aqui pro canal. Vamos ficar aqui agora, falar um pouco sobre a moto, sobre dados técnicos. Falar um pouquinho sobre essa máquina que tá chegando no Brasil. Os dados delas são até 210 km de autonomia. Gente, é impressionante, 210 km é bastante autonomia, tá? Como eu falo, tem que testar, mas normalmente, você andando numa velocidade moderada, tu atinge, tá? Normalmente, os valores divulgados são atingidos numa velocidade um pouco mais moderada. Sabendo utilizar, né, a energia, que eu sempre passo no canal, normalmente vocês atingem. Então, é bem empolgante, tá? E esse valor eu acho bem legal. A LL Motors tá trazendo pro Brasil três modelos, beleza? Eles estão trazendo três modelos de motos elétricas. A principal delas é a Odin. Essa que eu tô deixando a foto aí pra vocês, que eu achei bem legal, gente. Eu gostei, tá? A primeira vista, eu achei bem legal. LL Motors, manda aqui, manda uma pra gente pro canal aqui pra estar testando e mostrando pra galera, tá bom? Vai ser o maior prazer estar guiando aí a moto aí de vocês. Será concorrente da Voltus EVS? Ela chega com especificações superiores até, né? A Voltus EVS, que é 210 km de autonomia, tá bom? Isso tá bem legal. Como eu falei, tem que testar, mas normalmente atinge esses valores numa velocidadezinha mais moderada, tá bom? A Startup Brasileira, ela foi criada em 2019, tá? A LL Motors fica localizada no Maranhão e a sede da montadora está na cidade de Santo Inês, beleza? Ela faz parte do grupo LL Solar, que atua no mercado de energia solar. Olha que barato, gente. Uma coisa que eu gosto bastante. Em breve, quero estar colocando também na minha residência pra estar zerando esse gasto de energia elétrica. Não só nos veículos elétricos, mas também na residência, né? Ela é uma empresa, tá? Pioneira na energia solar do estado. Isso é muito legal. O lançamento da marca dos modelos no Brasil acontecerá em julho, tá bom? Julho, pré-vendas vai iniciar no mês de junho. Junho já teremos pré-venda. De acordo com o CEO da empresa, Cristiano Lanúncio. Em julho, gente, eles entregarão as motos para ganhadores da campanha de lançamento, que iniciarão esse mês. Pô, que barato. As três motos que serão lançadas no Brasil, serão três motos, tá, gente? Atenção, vai ser a Odin, tá? Essa que eu mostrei pra vocês. Duas versões da Odin, tá? Vai ter a Light e a 2.0. A TY, tá? Light e Force. E a Baldur, que vai ter a versão iOS e a 2.0. Beleza? De acordo com eles, a Odin e a Baldur já foram homologadas. Isso é muito importante, eu acho muito legal, gente. Porque tem que ter homologação pra você não se chatear as motos elétricas. Tem que ser emplacada. É o que eu falo, são motos, tá? Não são brinquedos. São motos. Motos de velocidade, que atingem uma velocidade alta. Que tem que ter habilitação. Tem que estar habilitado pra poder pilotar essas máquinas, tá bom? E também homologadas pra poder ser emplacadas e não te dar dor de cabeça, né? O que pode acontecer é se comprar e vender a moto. Então, a Odin e a Baldur já foram homologadas. E a TY está em fase final de homologação, tá bom? Vamos aos detalhes agora da moto elétrica Odin, beleza? A Odin, na versão Light, chega com motor de 4.000 watts, tá? Velocidade máxima de 90 km por hora, tá? Bateria de 72 volts e 50 amperes. Autonomia de até 150 km, tá bom? Pneu traseiro, pneu bem larguinho também. Estão indo pro visual, né? Uma estética. As motos estão caminhando pra isso. Um pneu larguinho. Pneu traseiro, né? A medida é 140, 70, 17, tá bom? Já a versão top de linha, a Odin 2.0, conta com motor de 6.000 watts, beleza? Velocidade máxima de 100 km por hora, bateria de 72 volts e 100 amperes. Gente, é bastante coisa. Por isso que eu tô bem empolgado. Eu acho que ela dá sim pra fazer esses 210 km, claro. Velocidadezinha moderada, né? Como sempre, isso é normal, natural. Mas eu acho que dá pra chegar lá sim. Por isso que eu quero testar pra vocês. O meu pedido é a LL Motos, tiveram uma moto aí pra gente aqui do canal. Vai ser o maior prazer. Estou testando a moto de vocês aqui também. A autonomia dela, da versão top de linha, vai ser de até 210 km. Pneu traseiro, medida 180, 55, 17. Pneuzinho bem barrado, né? Ambas elas, ambas as máquinas, né? Ambas as motos, conta com suspensão invertida na dianteira. Monochoque na traseira, tá? Duplo disco, beleza? De freio na dianteira, o pessoal acha que não é legal, gente. Mas aqui na EVS eu gosto, tá? Eu gosto. Porque é aquele detalhe que é melhor sobrar do que faltar. No dia a dia a gente não usa realmente. Eu uso só o combinado aqui, que é bem mais fácil. Fico só no combinadinho. Dianteira e traseira já é o suficiente. Mas às vezes, no susto, você precisa uma frenagem mais forte, tá? Como não tem freio a motor, no caso da EVS, né? Vamos ver essa Odin, tá? Normalmente não tem freio a motor. Eles colocam mais freio e te dá uma segurança muito legal. Eu acho legal sim, tá? Poderia ser um só? Poderia. Mas dois é o que eu falo. É uma sobra, tá? Tá ali sobrando. Realmente é uma sobra. No dia a dia não tem necessidade. Mas quando precisa ele tá ali. Eu acho isso legal. Roda 17, tá bom? Iluminação full LED. Painel digital em LCD. Três modos de potência. Três modos de condução. Ela também tem a marcha ré, que eu acho muito legal, tá? Sempre uso aqui na EVS. É uma coisa também que você acha que não precisa ir moto. Mas a partir do momento que você tem, você não fica sem. Porque numa inclinação, numa descida de terreno, se você parar ela, você precisa ficar fazendo força com a perna pra dar ré. Com apertar de botão, você já vê essaquela ladeira ali com facilidade, né? Cores disponíveis. Vamos lá. Ela vai ter preto, branco, azul e vermelho. Tá bom? Detalhes, né? Da TY e da Baldur. Agora, tanto a TY Lite quanto a TY Force, conta com motor de 3.000 watts, tá? 3.000 watts geralmente é suficiente, tá gente? Pra ladeira, pra tudo. Eu diria que é uma faixa de limite. Menos de 3.000 watts, vai ter algumas subidas, algumas ladeiras, vai ser difícil subir. 3.000 watts ou mais, geralmente ela vence qualquer tipo de ladeira, tá bom? A velocidade máxima é de 65 km por hora. A TY Lite possui bateria de 72 volts e 35 amperes. Autonomia de até 65 km, 65 km, tá? Já a TY Force traz uma bateria de 72 volts e 50 amperes. Já tem uma bateria mais parrudinha, né? A autonomia de até 100 km, a moto pode ser equipada também com duas baterias. Sendo a segunda bateria vendida separadamente, tá bom? Como na nossa EVS, tá? Nas motos da volts, semelhantes também. Você pode ter a opção de comprar uma bateria. Precisando de mais autonomia, vai na segunda bateria. Vamos ver no caso da LL Motors, mas eu sempre recomendo com duas baterias. Já normalmente sai um custo-benefício muito mais interessante, tá bom? As cores disponíveis, né? No caso da TY e da Baldur, são preto, branco, azul e vermelho, tá bom? A Baldur IOS conta com motor de 2.000 watts. Aí já é mais urbaninha, né? Já é uma versão mais urbana. Similar à EV1 2019 que eu tinha. Perfeito para urbano, porém, eu não indico esse tipo de veículo na rodovia, né? Baldur IOS conta com motor 2.000 watts. Velocidade máxima de 60 km por hora. Bateria de lítio de 20 amperes. Autonomia de até 50 km. A Baldur 2.0 traz motor de 3.000 watts. Então, uma potência interessante. Velocidade de 70 km por hora, tá? Bateria de lítio de 30 amperes. Autonomia de até 70 km. Ambas as versões poderão ser utilizadas, tá? Como a segunda bateria. Ficará à disposição para o cliente. Ficar à sua disposição, você compra também de uma segunda bateria. Que eu sempre acho bem interessante para você aproveitar o máximo do veículo elétrico. de autonomia e, em alguns casos, também de potência. Alguns casos também de potência, que é o caso do veículo da VOLTS, tá? Nem todos estão assim. Mas são assim, né? Que aumenta a potência de acordo com o uso de baterias. Normalmente, duas baterias é bem mais vantajoso, tá, gente? Bem mais vantajoso, sai um custo-benefício legal e você pode aproveitar o máximo do seu veículo elétrico. Guarda, eu não tenho condição. Só posso pegar com uma bateria. Beleza. A autonomia está ali enquadrando na sua, na utilização de uma bateria? Também não tem problema, tá bom, gente? Isso aí, claro, cada qual sabe onde aperta o calo. Cada qual sabe onde o seu bolso pode chegar, tá bom? Uma notícia aqui bem legal também, gente. A LL Motos fechou parceria com um dos principais fabricantes do mercado europeu, tá? Com fábrica na China. A LL Motos estão desenvolvendo em conjunto, né, baterias de lítio específicas, tá? Para os modelos que serão comercializados no Brasil. Além de cabines para troca de baterias que em breve estarão disponíveis no mercado. Aí também vão trabalhar com o sistema de swap. Isso é muito legal, gente. Uma ideia muito boa, tá? Revolucionária para os veículos elétricos. Porque você não vai precisar ficar carregando, esperar carregar, tá? Como funciona o swap? Você parou sua moto, funciona como uma troca de botijão de gás, né? Usando como analogia. Você tira um e coloca o outro. Você não precisa abastecer a sua bateria. É só tirar uma, colocou a outra e pronto. Você está com o seu veículo aí com 100% de autonomia disponível. Gente, muito legal. Gostei, tá? Esperando aqui. Quem sabe aí, né, fica meu pedido aí a LL Motos. Disponibiliza aí uma moto para a gente para teste. Vou ter o maior carinho, o maior prazer estar apresentando aqui no canal. E aí, o que vocês acharam? Fala para mim. Eu achei muito legal, gente. Que venha mais motos e motos, muito mais motos elétricos para o mercado, né? Para a gente se livrar desse preço alto de combustível. E você sentir um pouco que essa maravilha aqui da pilotando o veículo elétrico. É realmente incrível, tá? Recomendo muito. É muito bom, tá bom? E nunca mais parar em posto de gasolina. Você nunca mais ter que pisar em posto de gasolina, tá bom? Apenas para calibrar o pneu. No meu caso, nem isso, porque eu tenho a bombinha em casa, né? O calibro em casa mesmo. Então, não paro em posto de gasolina. Elétrica. Elétrica. Valeu. Pessoal gosta. Isso aí, gente. Vamos para a elétrica. Vamos fugir da gasolina. Fugir dessa vibração, dessa temperatura do motor. Parar de queimar a perna, né? Esse cheiro também de gasolina. Vambora. Vem para a elétrica. Vem para esse mundo novo. Está aí. Já está aqui. Tem vários modelos. Modelos novos chegando. E eu super recomendo, tá? Estou super feliz de estar entrando novas marcas. LL Motors. Libera aí para a gente. Libera uma unidade aí para a gente estar testando. Tenho o maior prazer de estar testando aqui para vocês aqui no canal. Gostei bastante. Achei bem interessante, tá? A proposta. E espero. Espero muito em breve estar aí. Mais motos, né? Muito mais motos chegando aí. Para a gente ter várias opções, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, tá? Ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Dê seu like. Dê seu like lá. Ajuda demais a gente. Ajuda demais o canal, tá? Se inscreva. Ative o sininho. Dê seu like. Você que vai fazer seu seguro. Sou o Indy Seguros, tá? Parceiro aqui do canal. Mais de 25 anos no mercado. Super recomendo, tá bom? Sou o Indy Seguros. Não se esqueça. Fala que você veio do canal. Vim do canal do Arle. Vai receber 10% de desconto, tá bom? Vai amolar sua faca. Vai amolar sua tesoura. Vai amolar seu alicate de cutícula, tá? Com mais de 40 anos no mercado. Super especializado no assunto, tá bom? Vai comprar sua faca de churrasco. A C. Silva Cutelaria aqui no centro de Niterói. Também super recomendo. E parceiro do canal. Tudo na descrição do vídeo. Agora, muito importante pra vocês, tá? Muito importante. Agora eu vou falar de dinheiro que vocês podem receber de volta. Vai comprar sua Volts, EVS ou EV1, EV1 Esporte. Usa o nosso cupom cashback no momento da compra, tá bom? Usa o cupom cashback. Vai na loja. Vai na loja. Vai aqui na Barra da Tijuca. Super recomendo, pessoal. Super gente boa. Vai lá. Fala. Olha, vim do canal do Arley, tá bom? Vai em Botafogo em todo o Brasil. Entra lá no site da Volts. Vê onde tem lojas. Lojas espalhadas pelo Brasil. Já tem várias, tá? Entra lá no site da Volts. Vê a loja. Vai até a loja, tá? Testa a moto. No momento que for fechar, fala. Olha, usa o cupom cashback do Arley. O Arley 1. Que aí você vai receber 1% do valor pago de volta, tá? Um exemplo. Pagou R$ 24.900. Você vai receber R$ 249 de volta. Tá bom, não tá? Outro exemplo. Pagou R$ 18.900. Um exemplo, tá, gente? O preço vai variar. Você tem que ver lá direitinho, tá? Tô dando aqui um exemplo. Pagou R$ 18.900. Você vai estar recebendo R$ 189 de volta. Além de estar ajudando o canal, gente. Então não esqueça. Use o cupom cashback, o Arley 1. E receba o seu cashback. A sua grana é money, dinheiro. Din, din, vai deixar para eles. Receba a sua grana de volta, tá bom? Além de estar ajudando aqui a gente continuar produzindo conteúdo, tá bom, gente? Outra coisa também muito importante. Eu tenho um grupo no Telegram, tá bom? Link na descrição do vídeo, tá bom? Tenho um grupo no Telegram. Entre lá, gente. Entre no grupo do Telegram. Tem mais de 1.100 pessoas hoje crescendo muito. Tá crescendo muito o assunto mobilidade elétrica. Já tem dono de Xineray, dono de EVS, dono de EV1, dono de Niu. Vamos bater um papo lá, tá? Clima super familiar. Só, galera, gente boa. Super recomendo. Entra lá agora. Também link na descrição do vídeo. Valeu, gente. Sempre um grande prazer estar aqui com vocês, tá bom? Sempre um grande prazer. Fica aqui. Não se esqueça, né? Mais uma vez. Se inscrever. Se inscreva. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Tá bom, gente? Se inscreva. Ativa o sininho. Deixe seu like. Valeu. Fui. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.